Gente, começando mais um vídeo de New Super Mario Bros. U Deluxe apresentado por mim, Alice Con, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like e que você peça o botão de inscrição do canal Para detonar esse jogo e outros detonados Eu estou pegando todas as moedas de estrela Vamos para a fase Colina do Yoshi Colina do Yoshi Vamos lá Vamos lá Olha só O Yoshi O que acontece? Ele comeu muito Já peguei uma moeda Segunda moeda Peguei uma moeda Peguei uma moeda Ótimo Recuperei minha flor que eu perdi a vez passada Óh, é ótimo Tchau 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 Bom, eu vou parar por aqui, peraí, é parar aqui, nós temos direito e pra cima o caminho. Gente, obrigado por assistir, deixe o comentário, o like, ative o sininho, um abraço aos cavaleiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscreva no canal se você não está inscrito, siga-me no Twitter e até o próximo vídeo. Ah, vou anunciar no Twitter que eu comecei Mário, brother, eu esqueci, mano, vou anunciar agora no meu Twitter, esqueço às vezes, vou anunciar agora no Twitter que eu comecei Mário. Gente, então, siga-me no Twitter para acompanhar as novidades do canal. Siga-me no Twitter e até o próximo vídeo.